Olá, eu sou o professor Carlos Miranda, professor da Faculdade de Educação, e estou como presidente da Comissão Permanente de Formação de Professores da Unicamp. Eu gostaria de convidar vocês, professores universitários, professores da educação básica, professores da educação infantil, do ensino médio, alunos do ensino médio, estudantes do ensino superior, a estar com a gente no ciclo de formação de professores que está dentro da programação dos fóruns permanentes da Unicamp. Neste ciclo, a gente pretende discutir os atuais desafios da educação brasileira diante do quadro de epidemia e de emergência sanitária, que fez com que grandes desigualdades viessem à tona. Desigualdades sociais, desigualdades econômicas, desigualdades de acesso à informação, à educação, aos meios tecnológicos. E, diante disso, temos que pensar a reformulação da formação de professores. Existe uma diretriz para isso, mas a gente quer discutir essa diretriz. Saber se as vozes daqueles que formam professores, saber se as vozes daqueles que atuam na educação pública estão sendo ouvidas nos projetos que estão sendo montados a partir das diretrizes. Questionar as diretrizes e ampliar as possibilidades de atuação. Com isso, nós pretendemos, em quatro dias, no dia 1º de outubro, no dia 15 de outubro, dia do professor, no dia 29 de outubro e no dia 5 de novembro, das 2 às 5 horas da tarde, todas estas quintas-feiras, nós estaremos discutindo esses assuntos. Contaremos com a presença de secretários, de pessoas da gestão, da educação pública, no nível médio, no nível básico, mas também no nível superior. E também contaremos com experiências que têm sido feitas com várias formas de formação. Quais são os contextos de formação que nós temos hoje? Quais são as possibilidades que nós temos de criar e inventar novos territórios de formação? Territórios que lidem não apenas com questões normativas e técnicas, mas com questões humanas, localizadas, das diferenças, das desigualdades sociais, e que o professor possa fazer um trabalho fundamentado e, ao mesmo tempo, que lute pela valorização da sua carreira. Todos esses assuntos serão presentes nesse fórum, nesse seminário, nesse ciclo. A gente terá a presença da Conselho Estadual, Conselho Nacional, secretários de Educação Municipais, secretários de Educação Estadual, mas terá a representação também de pessoas de fóruns de entidades profissionais e aquilo que a universidade pode oferecer, seus estudos, suas pesquisas, suas inovações. E é por isso que nós gostaríamos de contar com você. Conselho Estadual. O que é isso?